Cachoeira de poder Eita Deus, é fogo que edifica O povo de Deus A paz do Senhor Deus abençoe a sua vida Bom dia, pastora Jossanete Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Pouco de Deus, bom dia Família Pão da Vida Eita Deus bom Terça-feira abençoada, né pastor? Hoje é dia de fonte Dos que clamam logo depois Do pocinho de Jacó Hoje é eu e minha nega, né? Glória a Deus Queridos amados, vamos falar De uma palavra que vai chegar ao seu coração E essa palavra, ela tem um fundamento Porque ela vai falar sobre Aquilo que Jesus nos preveniu Que nós seríamos perseguidos Que nós teríamos adversários em nossas vidas Mas a palavra do Senhor chega nos trazendo também A certeza da presença de Deus Daquele Deus que manda em todo o universo, né? Tem perseguição? Tem, mas tem a proteção de Deus Ah, então pronto Tem perseguição, mas tem a proteção de Deus Então tá tudo em paz Vamos à mensagem Do Cordeiro para o seu coração A palavra de Deus fala muito sobre perseguição A palavra de Deus em Colossenses No capítulo 1, no versículo 11 Vai dizer o que, amor? Sendo fortalecido com todo o poder De acordo com a força da sua glória Que tenham toda a perseverança E paciência com alegria Sendo fortalecido de acordo com a glória de Deus Imagine aí, irmãos O tamanho da glória de Deus Paciência, perseverança e alegria Alegria de estar passando pelas lutas Mas sabendo que o nosso Deus Está no controle de todas as coisas Nós precisamos ter essa certeza Uma das coisas que o crente tem que ter certeza, irmãos É da sua fragilidade Das suas limitações Mas ele também não pode se esquecer do Deus Que o sustenta, que é todo poderoso Que pode todas as coisas A palavra de Deus, ela é para nos exortar Para nos guiar Para nos ensinar A passar pelas coisas da vida Mas segurando na palavra Olha o que Paulo escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Em 1 Coríntios 10, 12 e 13 Assim, aquele que julga está firme Cuide-se para que não caia Não sobreviveu a vocês tentações Que não fossem comuns aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Mas quando forem tentados Ele mesmo providenciará um escape Para que eu possam suportar Essa palavra está dizendo o que? Está dizendo que eu vou ser tentado Mas está dizendo que aquilo que Deus permite eu passar É porque Ele já me deu capacidade Para suportar E o escape para me sair Aleluia Da situação Essa palavra é uma palavra de vitória Para nossas vidas, amados Porque nós vamos vivendo Aprendendo E vencendo A palavra diz que nós não devemos Desvanecer Ou seja Não devemos desistir Porque nós precisamos Estar cientes do Deus Que está na nossa vida Qual é o crente Que não passa por batalhas Terríveis, irmãos? Coisas Que às vezes entristecem O nosso coração Mas na mesma hora A nossa convicção Do poder do nosso Deus Deve ser o suficiente Para nós levantarmos a cabeça Partimos para cima Cientes de que o nosso Deus Há de nos dar vitória Exatamente isso O nosso Deus Há de nos fazer vitoriosos Cientes do poder dele Ah, eu posso estar passando por lutas Mas eu sei que o meu Deus Vai chegar com providência, meu irmão Você também, né, meu irmão? Meu irmão, você que está aí me ouvindo Você sabe que está passando nessas lutas Mas sabe também que o nosso Deus Está do seu lado Ele vai te dar o escape Ele vai te dar a oportunidade De resolver a situação Ah, pastor, são tantas coisas Mas em todas as coisas Nós somos mais que vencedores Por aquele que nos amou primeiro Quem foi que nos amou primeiro, irmão? Foi Jesus Cristo Que nos amou primeiro Aleluia É o poder de Deus Que é manifesto Através da grandiosidade de Deus Para nos fazer vencedores Em nome de Jesus Cristo Nós temos que ter essa certeza Que Deus está no controle De todas as coisas Amor, vai um barulho grande lá fora Você viu? Eu ouvi não Eu ouvi não? Então pronto, deixa lá É o barulho do Espírito Santo Glória a Deus Já é o mover do Espírito Santo Em nossas vidas Glorificado e exaltado Seja o nome do Senhor Jesus Então receba essa palavra No seu coração Preste atenção aqui Em 2 Timóteo 3,14 Quando a você Porém Permaneça Nas coisas Que aprendeu E das coisas Que tem convicção Pois você sabe De quem O aprendeu Aleluia Aqui Paulo estava dizendo Para Timóteo Quanto a você Porém Permaneça Nas coisas Que você aprendeu Aprendeu de quem? De Deus Das quais você tem convicção Das quais você tem certeza Do poder de Deus Aleluia Da fidelidade dele Pois você sabe De quem aprendeu Você está sabendo Que foi o Espírito Santo Que te revelou Glória a Deus Foi o Espírito Santo Que te ensinou E que é o Espírito Santo Que é fiel Que vai te dar vitória Nessa situação Nós precisamos acreditar Nesse poder de Deus Para descansarmos Meus amados Porque se não Você já pensou O crente ele vive De luta em luta De fé em fé De glória em glória Não é assim? É sim Já pensou Se todas as vezes Que chega uma dificuldadezinha Eu ficar cabisbaixo Desanimado Daqui a pouco Eu não tenho mais força Para nada É verdade Eu tenho que ter O domínio próprio Para através desse domínio Eu exercer a minha perseverança A confiança em Deus Exatamente Aleluia Olha o que diz aqui Olha o que diz Hebreus 10,35 Lê aqui amor Por isso Por isso não abra mão Da confiança que vocês têm Ela será ricamente recompensada Vocês precisam perseverar De modo que Quando tiverem feito A vontade de Deus Receba o que ele prometeu Aleluia Pois em breve Muito em breve Aquele que vem Na minha alma Por ele Aleluia Então a palavra está dizendo Que eu tenho que seguir em frente Aleluia Tenho que seguir em frente Se olhar para trás É seguir em frente Na certeza que Deus Vai me dar vitória É verdade E como é que eu fico Pastor Nessa história aí Como é que eu vou ficar Você vai ficar assim Em Romanos 12,12 Alegre-se na esperança Seja um paciente Na tribulação E persevere na oração Alegre-se na esperança Seja paciente na tribulação E persevere na oração Oh glória A receita da vitória Dada por Jesus Cristo Para o seu povo Nós temos que entender Amados Que Deus Ele tem algo tremendo Para nos dar E esse algo tremendo Que Deus tem para nos dar É exatamente A palavra dele Nos dizendo Da sua fidelidade Da sua recompensa Do seu galardão Do que ele tem Para nos dar Você está pensando Que o que você passa Deus não conhece? Conhece sim Preste atenção Apocalipse 2,2,3 Conheço as suas obras O seu trabalho Ardo E a sua perseverança Sei que você não pode Tolerar homens maus Que pôs a prova Os que dizem Se apóstolos Mas não são E descobri Que eles eram impostores Você tem perseverado E suportado o sofrimento Por causa do meu nome E não tem desfalecido Está vendo aqui Deus está falando aqui De falsos profetas Dos enganos Porque muita gente Vai para a igreja E quando vê Essas coisas que acontecem Se afasta da igreja Não quer mais saber de igreja Rotula todas as igrejas Do mesmo jeito Deixa eu olhar para quem E Deus está dizendo Que nesse momento A gente não pode Viver assim Olhando a vida de todos Como se todos Tivessem culpa Deus não tem culpa Jesus tem culpa Jesus tem culpa Porque existem falsos profetas Não Mas ele nos revela Para nós aprendermos A termos fé No Deus da nossa salvação Ah não Porque eu conheci ali Um falso profeta Conheci ali um pastor Que era mais um bandido Do que um pastor Aí eu vou deixar Jesus Por isso? Não De maneira nenhuma Pelo contrário Eu vou pedir a Deus Que me revele Que me mostre Os verdadeiros homens de Deus Para que eu possa Me encostar neles E seguir com eles Os irmãos e as irmãs Que são de fé Que sejam realmente Servos de Deus Aí eu vou procurar Estar perto dessas pessoas Para fazer a obra Do Senhor Aleluia Vamos orar? Vamos agradecer a Deus Por mais um dia, né? Vamos orar agora Dizendo para Deus assim Paizinho querido Deus amado Obrigada Jesus Pai Nós agradecemos Deus Agradecemos porque O Senhor tem sustentado Em nossas mãos O Senhor tem nos dado A direção Para seguirmos firmes Com o Senhor É a Tua mão poderosa Deus Senhor é o Teu abraço Que nós sentimos A cada novo dia De nossas vidas O que seria de nós Se não fosse o Teu amor A Tua misericórdia Deus Aleluia Se não fosse Pai querido O Senhor compreender As nossas fraquezas Por isso que nós Agradecemos Paizinho Agradecemos porque Sabemos que no meio Da Sua compreensão Do Seu amor Nós somos alcançados Pela Tua misericórdia Pedimos a Tua bênção Deus para todos Os irmãos e irmãs Que nos acompanham Nesta oração da manhã Que o Senhor possa fazer Milagres e maravilhas Em Suas vidas Enchendo-os da Sua presença Do Seu consolo E nos dando Deus A paz que excede Todo entendimento Pois só o Senhor Tem essa paz Pai Pai obrigado por tudo Abençoa todos Que estão escutando Esta mensagem Os inscritos do canal Os que estão se inscrevendo Hoje Abençoa os que estão Compartilhando Abençoa nossos Dizimistas Nossos ofertantes Pai Abençoa teus filhos E filhas Que tem fotos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa os que pedem Oportunidade Para também ajudar A Tua obra Derrama da Tua glória Deus As Tuas bênçãos gloriosas Sobre a vida Do Teu povo É o que nós pedimos Meu Deus E já agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém 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 povo de Deus Até daqui a pouco No culto do lar Com a permissão de Deus Depois do pastor Gabriel Com bom dia E o bom dia Jesus A gente se encontra No culto do lar No pocinho de Jacó No fundo dos que clamam Eita Deus A noite na campanha E por aí vai É sim Fazendo a obra Glorificando o nome do Senhor Que o Senhor nos permita Saúde e força Fé É sim Para continuar nessa caminhada Com vocês Verdade Deus abençoe Fica na paz Fica na paz Inscreva-se no canal Marque o sininho Faça o ir de Jesus Compartilhe Deus abençoe Beijo Para os irmãos e as irmãs Amém Amém Fica na paz Obrigado.